Oi, gente! Se você acompanha meus vídeos, sabe que eu já apresentei os games que foram confirmados pro Playstation 5 e que eu prometi trazer as novidades de jogos pro Xbox Series X, né? Então, é exatamente isso que eu vou fazer! No vídeo de hoje, vou te mostrar os principais games confirmados pra Xbox Series X que prometem deixar a nova geração de consoles da Microsoft muito incrível! Ah, e todos esses jogos também vão ser lançados pro Xbox Series S, a versão digital do console da Microsoft! Pra começar esse vídeo, eu quero te mostrar o Everwild! Com quatro personagens jogáveis em um mundo fantástico, esse game promete ser um dos jogos mais bonitos pro novo Xbox e vai ter muitos ambientes diferentes pra gente explorar! Nesse mundo, os jogadores vão explorar e se conectar com animais bem diferentes do que a gente conhece! Pra completar alguns desafios, inclusive, a natureza desse mundo vai ter um papel super importante na história do jogo! Porque a grande ideia é a conexão entre os personagens, as criaturas e ambientes pra que a vida nesse mundo consiga se espalhar! Cada animal tem um papel diferente no game! Por exemplo, tem uma criatura azul que consegue derrubar árvores pra você liberar áreas ou usar do jeito que precisar! E além da exploração e da conexão, pode se preparar pra esbarrar em vários mistérios no game! Porque esse mundo mágico tem algumas surpresinhas escondidas em vários lugares! O Everwild ainda não tem data de lançamento confirmada, mas deve chegar ao Xbox Series X, Series S e PC entre 2021 e 2022! O próximo game que eu quero te mostrar é o Everwild, que tem tudo pra agradar os fãs de games como Skyrim! Isso porque ele vai ser um RPG de ação em primeira pessoa num mundo com vários elementos medievais e mágicos! Esse mundo, inclusive, é chamado de Eora, que é o mesmo mundo do jogo Pillars of Eternity! Mas a gente ainda não sabe qual vai ser a ligação entre os dois games! A história completa do jogo ainda não foi revelada, Mas a gente já sabe que o combate vai ser focado em experiências corpo a corpo com espadas e outros equipamentos e também vão ter feitiços que são divididos nas mãos do seu personagem! Em uma mão, você usa magia e na outra vai usar algum equipamento! Outro detalhe é que o mundo vai poder ser explorado e você vai ter que enfrentar vários tipos de monstros diferentes pra completar as missões do game! E pelo que dá pra ver, os gráficos vão dar um show com muitos detalhes nas texturas e até na iluminação! Pra quem quer um jogo super imersivo, jogar em primeira pessoa com um visual desses é facinho, né? O Avald ainda não tem data de lançamento, mas já foi confirmado pro Xbox Series X, Series S e pra PC também! E já que eu mostrei dois games que ainda não tem data de lançamento, que tal ver o The Medium? Um jogo de terror psicológico que chega no console da Microsoft em dezembro! Nesse jogo, em terceira pessoa, você controla a Marian, uma médium que consegue viver em dois mundos diferentes ao mesmo tempo, o mundo real e o mundo espiritual. Com essa habilidade, você vai precisar resolver quebra-cabeças nos dois mundos pra poder descobrir os mistérios de uma tragédia envolvendo uma criança em um hotel abandonado. E o mais incrível é que o game tem um sistema que te permite acessar os dois mundos ao mesmo tempo ao dividir a tela. Do lado esquerdo, você vê a personagem no mundo real. Já do lado direito da tela, ela aparece no mundo espiritual. Todas as ações que você fizer vão acontecer nos dois mundos ao mesmo tempo. Assim, você completa os desafios e descobre os segredos escondidos. Se você gosta desse gênero de jogos, se prepara porque vão ter vários desafios e quebra-cabeças pra você pensar e resolver nesse game. Sem falar que toda a atmosfera do mundo espiritual vai deixar muita gente com um pouco de medo, né? O The Medium vai ser lançado pro Xbox Series X, Xbox Series S e PC em 10 de dezembro. E já que eu falei de terror, também preciso te mostrar o Scorn. Esse game é uma aventura de terror num universo que parece até um pesadelo, gente. Em que jogadores precisam explorar diferentes ambientes que parecem labirintos, enfrentar criaturas bizarras e solucionar quebra-cabeças pra escapar desse mundo. Além de interagir com objetos e estruturas, você também vai ter um arsenal de armas orgânicas bem estranhas e outros itens. Mas você vai ter que planejar os ataques pra não ficar sem recursos, porque eles são bem escassos nesse mundo. E pra deixar a atmosfera ainda mais merdonha, o game é todo feito em primeira pessoa e não tem as famosas cutscenes, que são aquelas cenas cinematográficas que parecem pequenos filmes dentro dos jogos. Toda história acontece enquanto você joga e não tem interrupções, tá? Aliás, não sei se você percebeu, mas o Scorn tem um visual inspirado nos filmes da franquia Alien. Demais, né? Pra quem gosta dos filmes de terror, vai ficar super ambientado no game em busca de respostas sobre esse mundo. O Scorn chega ao Xbox Series X, Xbox Series S e PC em 2021. Antes de te mostrar mais games, me conta aqui nos comentários qual jogo pro novo Xbox você gostaria de jogar. Eu não sei vocês, mas eu adorei o visual do Everwild e não vejo a hora de jogar. Agora chega de terror, gente! Vamos ver o Exomeca? O Exomeca é um jogo online gratuito em primeira pessoa, com foco competitivo, que coloca jogadores em batalhas com robôs gigantes, dispositivos eletrônicos, habilidades diferentes e até batalhas contra chefões. E o grande diferencial do jogo são as batalhas mesmo, gente. Porque além de atirar com armas explosivas, o game tem vários tipos de robôs gigantes que se enfrentam com escudos e espadas. Parece até um filme de ficção científica, né? Sem falar que tem até um dragão e outros veículos no meio das disputas do jogo. Inclusive, esse dragão que eu falei vai servir como um inimigo de todos no meio da batalha e vai aparecer aleatoriamente no mapa pra soltar fogo em todo mundo! O Exomeca vai ter três modos de jogo. O primeiro é um modo baseado em batalhas entre times. Depois tem o modo Battle Royale, que é um modo de sobrevivência em que o último jogador sobrevivente é o vencedor. E por último, um modo de jogo baseado em conquistas de objetivos. Então, você não vai precisar se preocupar com histórias e narrativas. É só se jogar num planeta cheio de ação e com robôs gigantes pra se divertir. E tudo isso de graça e com gráficos super metálicos e brilhantes. O Exomeca vai ser lançado pro Xbox Series X, Xbox Series S e PC em 2021. E uma coisa que não pode faltar na lista... É um game de corrida, né? Então, olha só o Forza Motorsport. O novo game de corrida da franquia vai ficar na velocidade e poder do novo Xbox pra colocar os jogadores em disputas super intensas em um mundo totalmente feito com tecnologia 4K. Isso significa que todos os carros e detalhes das pistas vão ser incríveis, gente! Tá tudo tão detalhado que até parece ser real. Vão ser vários estilos de carros e tipos de corridas diferentes pros fãs da franquia disputarem partidas sozinhos ou com outros jogadores. Mas como o jogo ainda tá em desenvolvimento, a gente ainda não tem muitas informações sobre a quantidade de carro, de pistas e modo de jogo. Mas se o Motorsport seguir a linha de títulos anteriores da franquia, pode ter certeza que vão ser muitas opções disponíveis pra postar corridas com os adversários em muito estilo e velocidade. O Forza Motorsport já foi confirmado pro Xbox Series X, Xbox Series S e PC, mas ainda não tem uma data de lançamento. E é claro que muitos outros jogos também foram confirmados. Quer ver? Tem o Halo Infinity, que é o sexto game da franquia de tiro em primeira pessoa da Microsoft. Ele vai ser lançado em 2021 e vai continuar a história do Master Chief, que vai tentar salvar a humanidade em uma aventura que promete muita ação. E segundo os desenvolvedores, vai ser uma história muito mais humana. O game ia ser lançado juntinho do novo Xbox, mas foi adiado, infelizmente. Ah, e ele também vai ser lançado pra PC. Outro game confirmado que também promete muita ação é o Hellblade 2. Ele vai ser a continuação da história da Senua, uma guerreira celta que escuta vozes e teve uma jornada super pesada no primeiro game. Por ser uma continuação, pode esperar muitos quebra-cabeças e batalhas em terceira pessoa contra inimigos vikings e outros seres estranhos. O game ainda não tem data oficial, mas deve ser lançado em 2021. E tem alguém aí que curte jogos com zumbis? Então se liga no State of Decay 3. O game de sobrevivência contra zumbis em mundo aberto também não tem data de lançamento. Mas o trailer dele apresentou uma grande novidade pra franquia. Agora parece que os jogadores também vão enfrentar animais zumbis. Ai, deu até um pouco de medo, gente. Por último tem o As Dusk Falls. Um drama interativo onde suas escolhas influenciam a narrativa e que podem fazer você chegar em finais diferentes, dependendo das suas ações e diálogos. Esse game foca na vida de duas famílias ao longo de 30 anos, começando por um assalto que deu errado. Cada escolha que você faz tem um impacto na vida dos personagens e na história. Então vai precisar pensar bastante antes de escolher o que você quer fazer. Além de todos esses games que eu mostrei, outros jogos que foram anunciados pra outras plataformas também vão ser lançados pro Xbox Series X. Olha só. Tem o Cyberpunk 2077, o novo Assassin's Creed, Control, 12 Minutes, Battlefield 6, Dragon Age 4, 4 Cry 6 e muitos outros. Deu pra ver que game não vai faltar, né? E aí, gostou dos games confirmados pro Xbox Series X? Me conta aqui nos comentários qual você não vê a hora de jogar, tá? Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui. E aí, gostou.